Hello, gente! Hoje nesse vídeo eu vou testar, na verdade vai ser uma comparação da esponjinha da Marisaad by Oceane com a esponjinha da Imedic, que é de uma marca da China. Então eu vou testar as duas, eu já uso a Imedic já faz um tempo, eu gosto bastante, já testei ela várias vezes. Minha terceira ou quarta esponjinha da Imedic, visualmente eu acho as duas muito parecidas, a cor é bem parecida, mas eu não sabia da textura, porque eu não tinha testado ainda a da Marisaad. E recentemente eu comprei, eu achei interessante, vim fazer uma comparação aqui pra vocês, porque eu achava as duas muito parecidas, até eu apertar pra testar e ver se as duas são realmente parecidas. Então aqui eu tenho a embalagem das duas, vou começar abrindo essa da Imedic, então ela vem assim num saquinho, eu deixei essa guardada, faz tempo que eu comprei, quando eu comprei eu comprei um kit que vinha três, e eu deixei essa última pra quando eu comprasse a da Marisaad, eu testasse as duas juntas. Então eu vou abrir aqui o saquinho, essa da Imedic. E de todas as esponjinhas que eu já testei, que não foram tantas assim, essa da Imedic é a mais macia que eu já testei. É uma esponjinha que eu gosto bastante, eu acho ela muito macia, de todas que eu tenho, como eu falei, é uma das mais macias. Agora vamos abrir essa da Marisaad, que vem nessa caixinha de plástico, super bonitinha. Confesso que eu já abri e já vi a maciez dela, mas vou mostrar aqui pra vocês. Então essa é a da Marisaad. Vou colocar as duas, uma do lado da outra aqui, pra vocês verem, da Marisaad e da Imedic. Como vocês podem ver, a cor das duas são muito parecidas. E quando eu vi as duas pela internet, eu achava elas muito, muito parecidas mesmo. Mas olhando aqui pessoalmente, elas são super diferentes. Não similares, mas são totalmente diferentes. A textura eu consigo ver, acho que a câmera também consegue mostrar. A porosidade da esponjinha da Marisaad é bem maior do que essa da Imedic. Então visualmente, na verdade, elas são bem diferentes. E o formato também é bem diferente. A maciez também, a da Marisaad é bem mais macia. Ó, vou fazer praticamente a mesma pressão da Marisaad, é bem mais macia que essa daqui. Ambas estão secas, eu vou molhá-las pra vocês verem. Mais uma coisa que eu queria falar, as duas não tem látex na composição. Essa da Imedic, eu entrei no site deles e eles falam das sete dias. Então a partir do momento que você começa a usar, você pode utilizar pelos sete dias. E depois ela acumula muita bactéria e você tem que jogar fora. Já essa da Marisaad, eles falam que ela não tem validade determinada. Acredito que ela não tenha realmente validade e você pode ir utilizando até ela se deformar, né? Então agora eu vou molhar as duas pra ver como que elas vão ficar. E eu estou com as duas molhadas. Eu molhei bastante, deixei bastante água escorrendo, deixei ela bem encharcada. Depois tirei bastante a umidade. Apertei bem pra elas não ficarem pingando água. Isso é muito importante. Na hora que você for utilizar a esponjinha, é você molhar bastante, mas também retirar bastante o excesso de água dela. Então as duas ficaram assim super enormes. Eu adoro usar a esponjinha pra fazer a maquiagem. Uma das formas que eu mais gosto de aplicar a base é com a esponjinha. Então aqui está as duas. Agora vamos lá pra aplicação da base. Vou tirar um pouquinho de excesso na toalha. Eu gosto de fazer isso pra ter certeza de que saiu todo o excesso de água. Já estou com a minha pele hidratada e vou aplicar a base da Nina. A minha cor é 30. Já falei bastante por aqui que minha cor é a 30. E desse lado eu vim com essa da iMedic. Eu vim aplicando. Gosto bastante do cheirinho dessa base. Com essa esponjinha eu consigo uma aplicação muito boa. Como eu falei, essa é uma das melhores que eu já tinha testado até agora. Até a da Mari Saad. E eu acho que ela espalha super bem na pele. Quando ela está úmida ela fica muito bonita. Eu acho ela muito fácil de aplicar. Não absorve muito o produto. Ó. Aqui nessa aplicação. Dá pra ver a quantidade de produto que ela absorveu. E agora vamos desse lado com a esponjinha da Mari. Que ela é extremamente macia. Nossa gente, ela é muito macia. O toque dela assim na mão é muito macia. No rosto também. Já adianto aqui pra vocês que ela é bem mais macia que essa da iMedic. Eu só resolvi trazer esse vídeo mesmo assim comparando. Porque eu tinha essa dúvida, sabe? De que se elas são realmente parecidas. Porque conforme eu vinha nos vídeos. Eu achava as duas visualmente muito parecidas. Então eu realmente tinha essa dúvida. Será que ela não é? E eu não tinha assistido nenhum vídeo. Das pessoas comparando as duas. Por isso que eu achei interessante trazer esse vídeo pra vocês. Porque a diferença de preço é bem grande. Fora que aqui no Japão. Essa iMedic é de fácil acesso. Já essa da Mari é um pouquinho mais cara. É mais difícil de achar pra comprar. Vou mostrar a absorção das duas. A da Mari é bem mais porosa. Quando a esponjinha é mais porosa. Ela se adere melhor à textura do rosto. Textura da nossa pele. Então esse é um ponto bem positivo. E a aplicação das duas está aqui. Confesso que eu não vejo muita diferença na aplicação da base. Eu acho que do lado da iMedic. Por ela ser mais durinha. Ela não é tão porosa. Ela deixou uma camada um pouquinho mais grossa. Deu mais pressa. Deu mais cobertura na base do que do outro lado. Eu acredito que na câmera vocês vão conseguir ver melhor isso. Mas olhando aqui pessoalmente. Eu sinto que do lado da iMedic. Ela conseguiu dar uma cobertura maior. Vamos fazer mais uma camada aqui. Vou colocar mais um pouco de base. Vou fazer o seguinte. Agora vou colocar um pouquinho de base. Aqui na esponjinha. Coloquei um tanto de base aqui na esponjinha. E vou espalhar aqui. Gosto de vir com mais cobertura aqui nessa região do rosto mesmo. E agora aqui desse lado. Então base aplicada dos dois lados. E realmente gente. Eu consigo. Eu ainda estou vendo um pouquinho aqui. Um pouquinho mais de cobertura desse lado. Mas é coisa mínima. Bem mínima mesmo. Não sei se é por causa da luz também. O que pode ser. Mas eu consigo ver um pouquinho mais de cobertura desse lado. E as duas esponjas ficaram assim ó. Onde a base. Onde eu encostei a base. Eu continuo achando a esponja da iMedic muito boa. Muito macia. Bem fácil de aplicar. É realmente uma das melhores que eu tenho aqui. Mas essa da Marissa Ad. A diferença é que ela é muito mais. Ela é bem mais macia. Ela fica um pouco maior. Mas o tamanho dela é diferente. E ela é muito macia. É bem mais macia que essa da iMedic. Então essa é a diferença das duas. A porosidade também é diferente. A da Marissa Ad é bem mais porosa. E mais macia. Seca eu vejo mais diferença na maciez. Molhada nem tanto. Mas tem diferença sim. Então se você está pensando em comprar uma das duas. Se você está na dúvida. Ou se você tinha essa dúvida também. Se as duas são parecidas ou não. Visualmente elas são muito similares. São bem similares. Na verdade são bem próximas. A diferença de maciez não é tão grande assim. Mas dá para sentir que a da Mari é mais macia. Ela é mais porosa. E questão de aplicação. Confesso que eu não vejo muita diferença. Além da maciez. Você sente ela mais macia no rosto. E como eu falei. Parece que ela dá um pouco mais de. Deixar mais natural na pele. Então foi essa a diferença que eu vi. A esponjinha tende a deixar mais natural mesmo. Mais do que o pincel. Comparado ao pincel. A esponja ela deixa mais natural na pele. Mas eu senti que a da Mari ela conseguiu deixar mais natural ainda. E aqui ela deu um pouco mais de cobertura. Para a questão de durabilidade do material. Eu não sei dizer. Essa da Emagic. Eu utilizo mais do que sete dias. Mas ela também não dura muito tempo. Assim eu já tive algumas que elas começam a ficar muito dura. Ela começa a ficar dura. Pela questão de preço. E o tempo que você consegue utilizar. Vale muito a pena o custo benefício da esponja da Emagic. Já essa da Mari. Eu vou testar a durabilidade. Realmente quanto tempo ela vai durar. Mas dizem que ela dura bastante. Então vamos ver quanta durabilidade aí. Eu vou dizendo para vocês ao longo dos vídeos. Eu vou falando quanto tempo. Como que ela está. Se está durando ou não. Mas acredito que sim. Que vai durar bastante. Mais um ponto sobre a diferença das duas. É a densidade né. A da Mari ela é mais esponjosa. Essa daqui já é um pouquinho mais densa. Acho que essa também é uma das diferenças que eu vejo. Talvez seja por isso que uma é mais macia do que a outra. Vamos aplicar o corretivo também. Vou utilizar esse daqui da Elia Gur. Que eu estou gostando bastante desse corretivo. Ele é um corretivo bem baratinho. Nos Estados Unidos. Não é gringa. E eu estou gostando bastante dele. Acho que ele está corrigindo bem a minha olheira. Vou aplicar aqui desse lado. É muito macia. É bem mais macia. Então vou aproveitar que a gente já aplicou a base. Aplicou o corretivo. Vou fazer a aplicação do pó também. Vou utilizar esse pó aqui da Maybelline. Que ele é super fino. Também foi um dos últimos pós que eu testei. Vou pegar essa da iMedic. Será que vocês estão conseguindo ver? Aqui na pontinha. E vou vir aplicando. Gosto bastante de fazer isso. com a própria esponja úmida. E agora da Marissa Ad. Também bastante pó. Aqui acabou vindo... Por ela ser maior, acabou vindo mais pó. Do que aqui desse lado. Achei as duas ótimas para aplicar o pó. Essa daqui da Marissa Ad é um pouco grande. Talvez teria que usar aquela menorzinha que ela lançou. Que é a Sister Blend. E essa daqui eu achei que ela encaixa melhor aqui no olho. Por ela ter esse formato menor, né? Como vocês podem ver, essa é menorzinha. Então eu sinto que ela encaixa melhor aqui. Para aplicar... Para... 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 Para aplicar o pó. E aqui ela é um pouco maior. Então eu tenho um pouquinho de dificuldade. Senti um pouco de dificuldade para aplicar o pó. Do que aqui. Parece que acabou pegando muito pó. Não consegui pegar certinho. Como foi com essa. Mas tem a Sister Blend, né? Que é do mesmo material. Só que o tamanho é menor. Então facilitaria. Fosse um pouquinho menor. Ou se eu tivesse pego do outro lado, né? Então vamos para as considerações finais. Qual que vale a pena você comprar? Bom, o que eu acho dessa iMed? A marca fala que ela durou sete dias. Por causa das bactérias e tudo mais. Então, se você for pensar na durabilidade da esponja. A da Marisade, ela fala que dura. Tem a validade indeterminada. Então acredito que a da Marisade vá durar mais. Você vai conseguir utilizá-la por mais tempo. Então compense mais. Apesar de ela ser um pouco mais cara. Eu não sei quanto que custa a da iMedic no Brasil. Também acho que não deve ter muita diferença do preço. Não tem noção de quanto que ela custa no Brasil. Vou dar uma pesquisada que a coisa eu coloco aqui. Mas aqui no Japão, a da iMedic sai bem mais barata. Se existe uma diferença enorme entre as duas, não existe uma diferença enorme. Então se você não quer investir muito numa esponja, vale a pena você usar a da iMedic. Que é uma esponja muito boa. Na aplicação aqui, realmente eu não vejo muita diferença. A única diferença que pode ser é na durabilidade. Então, assim. É uma esponja que vale a pena. Realmente vale a pena. Mas da Marisade tem a sua diferença. Tem as suas qualidades. A da iMedic, pelo preço dela, vale a pena você comprar. Ela vai durar bem. Ela tem um acabamento muito bom na pele. E da Marisade tem os outros pontos que é super diferente. Em questão da textura dela, da porosidade e da maciez dela é bem diferente. Então esse vídeo foi mais pra mostrar a diferença de uma da outra. Que tem diferença sim. E eu mostrei pra vocês qual que é a diferença. Agora fica a seu critério decidir qual que vale a pena você comprar. Mostrei aqui os pontos, os preços, a diferença das duas. Então cabe a você decidir se você vai preferir uma mais barata. Mas que talvez tenha um tempo de vida um pouco menor. E a outra que é mais cara. E tem os pontos que eu mostrei pra vocês. E espero que o vídeo tenha te ajudado a saber qual que é a diferença de uma e da outra. Achei esse vídeo bem interessante. Como eu falei, eu tinha muita dúvida. E queria saber, queria uma comparação de uma e da outra. E está aqui a comparação pra vocês. A comparação que eu gostaria de ver. Então espero que tenha te ajudado também. Um beijo e até o próximo vídeo. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E se inscreva aqui no canal pra você receber a notificação de todos os vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchauzinho! Tchauzinho!